Como vocês estão vendo, nossa pitanga de palmares aqui, o nosso bairro, lama, buraqueira, viu? Aqui passando na pitanga, você vê a situação como é que nós passamos. Cada lugar, os postos de energia inclinados, tipo de cair em cima de uma criança, viu? Tá aqui a situação. Aqui cada dia mais que a gente passa, a gente vê a lama, os buracos, a dificuldade. Ó, tamanho dessa bolsa de lama. Pra ver pra uma pessoa passar, tem que passar cortando os caminhos arriscados, até uma cobra pegar. Posto no escuro, na escuridão, sem energia. Como vê o mato, o mato mais baixo aqui, tá mais baixo, mas tem lugares que pra você passar, vou te mostrar aqui a dificuldade que aquele carro do mercadinho vai ter pra passar ali agora na buraqueira de lama. Que se um ser humano passar mal de noite aqui e precisar de um socorro, vai ter que vir pela BR, pela canal de tráfego, porque pela rua que a gente mora, a gente não vê. Só vê lama, lixo, mato, cobra. Aqui, ó, a dificuldade que vem esse carro aqui, vou mostrar pra vocês verem. Ó, Guilherme aí, ó, Guilherme aí. Pra você ver a dificuldade que esse carro tá enfrentando, pra passar por dentro dessas lama, ó. Fica aqui, Guilherme. Te mostrando só, ó, quanto buraco. Quanto buraco, tá vendo? Ó, tá vendo? Mostrando pra vocês verem. Ó, a situação. Tentando de ficar até o lado, ó, aí. Ó, como vem o carro, aí. Tá vendo aí? Como vem o carro aqui, ó. Como vem o carro aqui, ó. Tá vendo a situação das buraqueiras? Quando o carro passa, piora mais a situação da lama. Tá vendo aqui? Falou. Tá vendo aqui? Ó. A situação. Buraqueira. Essa semana mesmo o carro quebrou o eixo aqui, que o pneu saiu pra fora. Da lama, dentro da lama. Ó, o menininho dizendo, ó, foi aqui, ó. Foi aqui, tá vendo? Atenção do nosso prefeito, Dian Tolentino, vereador Orlando de Amadeu. Que na prefeitura tem um pra mim, que já foi, já foi, já, já foi dito que ia asfaltar. Nisso, já vai se passando o quê? Para o ano já é época de eleição. E a rua que a gente mora, a situação que tá. A lama acerta. Se o carro passar aqui, que foi a suspensão. Tá vendo aqui, ó. Pode ser grande sim. A gente tem que mostrar a realidade que a gente vive, ó. Os matos. Sem energia nos postes, gente. O que é isso? Vamos pedir a Deus que Deus possa ser... Aqui vem uma pessoa daqui da comunidade. Trabalhar nessa comunidade pra trazer projetos pra aqui. Porque do jeito que as coisas tá, ó, o buraco. Ó, o buraco. Viu? A rua. A podridão que tá essa rua aqui. Viu? A gente tem que desviar pra poder passar nos buracos. Cheio de água. Então, eu peço que... Muitos de vocês que estiverem aí na prefeitura. Olhem pra gente. Olhem pra nossa comunidade. Olhem a situação que a gente tá vivendo. Nós já estamos na lama. Estamos que nem caranguejo. Agora eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Viu? Mostrando aqui pra vocês verem. A lama. Aqui, ó. Tem mais força de lama aqui na frente, ó. Mais força de lama. Tá vendo? Tem lugar...